A orientação correta é essencial, é essencial, se o profissional que nós estamos procurando não está bem preparado para isso, não se alinha com as nossas expectativas, nós acabamos nos frustrando e caindo naquela ideia de que nós não somos bons ou que é a idade que está nos limitando. E na verdade às vezes é a metodologia e o profissional que está envolvido ali que não está sabendo nos conduzir, ok? Enfim, não tem limite de idade, o aprendizado ali é uma constante, ele é sempre. Eu tenho alunos de várias faixas etárias, alunos desde Pititico, desde os dois anos, já trabalhei com crianças desde os dois anos de idade, a crianças entre aspas, a senhores de 73, 75 anos de idade, nas mais diversas faixas etárias, adultos ao redor de 30, 40 anos, adolescentes, todos aprendem Dani? Todos aprendem. Quando se colocam para cumprir a parte deles, para fazer o que é necessário fazer, todos aprendem. Ah, mas você não considera o ritmo diferente de aprendizagem? Mas o ritmo diferente de aprendizagem, ele é próprio de cada pessoa e não da idade, ele é próprio da pessoa, da personalidade, de como ela se conduz ou não, de como ela vai levando, como é que ela vai fazendo. Não é pela idade, pela minha experiência, porque eu percebi, não era a idade, muito pelo contrário, eu tinha crianças, adolescentes que rendiam bem menos do que adultos ali ao redor de 50, 70 anos de idade, que se dedicavam, que faziam, que era a coisa mais bonita de ver. Semana a semana, pós-aula, sim, eles vinham com todas as lições feitas, se dedicavam, não pulavam, dias estudavam, vinham com dúvidas, lógico, as dúvidas fazem parte do processo de aprendizado, mas vinham e a evolução era semanal, porque fazia a sua parte. E assim, pessoas com mais de 70 anos de idade, aprendeu? Aprendeu. Tem limitações físicas? Tem, mas e daí? Toca! Então, vamos lá. E aí